O Pato Basquete venceu no domingo o Mugi das Cruzes por 73 a 62 em Brasília. Com isso, foi a primeira vez que uma equipe do sudoeste do Paraná chega aos playoffs da maior competição do basquetebol nacional, o NBB. Playoff, então, são três partidas, melhor de três partidas. Eles vão, infelizmente, não vai ser aqui, não vai ser mandado nenhum jogo na casa dos times, e sim em sistema de bolhas, ainda por conta da pandemia. Então, as bolhas vão ser em Belo Horizonte ou no Rio de Janeiro, vai ser dividido nos playoffs, né? Então, jogam os times que se classificaram de quinto lugar até o décimo segundo, tá? Os primeiros quatro times classificados já esperam para as quartas de final. Então, quem vencer nesse primeiro playoffs, disputa depois as quartas de final com os primeiros quatro colocados do NBB. Para chegar até aqui, o time venceu grandes equipes na competição. Nós tivemos vitórias, assim, espetaculares durante o primeiro e o segundo turno. Nós conseguimos ganhar do Bauru, que até então, quando nós vencemos o time do Bauru, eles estavam invictos na competição. Nós acabamos com a invencibilidade do fortíssimo time do Bauru, tradicional, muito forte. Formaram uma equipe muito, muito, assim, muito boa, muito abastada esse ano. Então, nós conseguimos vencer eles. E eles estavam invictos ainda. Agora, na segunda turno, nós vemos o São Paulo. São Paulo também está sempre entre primeiro, segundo e terceiro, né? É um dos times também candidatos a campeão, né? Dessa temporada. Nós conseguimos vencer eles no momento certo também. Então, foi uma vitória, assim, também, que nós não esperávamos. Tivemos uma vitória sobre o Unifaciza. Também montou um elenco muito forte, muito caro, né? Vencemos o time do Fortaleza, que é um time bastante forte. E aí, times do nosso nível, Campo Mourão, tivemos uma vitória sobre o Cerrado, sobre o Pinheiros. Enfim, foram 11 vitórias que nos confirmaram agora no playoff. Uma classificação inédita e com antecedência. Para nós, faltam ainda duas rodadas, né? Dois jogos, contra o Caxias e contra o time da Unifaciza. Para alguns times faltam três jogos, para outros faltam um, enfim. Não terminou ainda a segunda fase, né? Que é a fase classificatória. E com os resultados de ontem, né? E com a nossa vitória também de domingo, a gente conseguiu confirmar a nossa vaga pro playoff. Equipe nova na competição e com resultado satisfatório. São três edições da Liga. Nós estamos, no primeiro ou segundo ano agora, que nós estamos participando. E já consegui um feito como esse, enfim. Toda a diretoria, a Comissão Técnica, né? Os forçadores, eu acredito que estejam muito felizes, né? Por esse feito.